Música Que este sol a brilhar soberando Sobre as matas que o vento há Encha o peito de cada criando De nobreza, constância e valor Invencíveis e grandes na guerra E me deres o exéu no seu lado Do amplo rio que brilha com a terra Vence a igreja brigando com o mar Hoje mostro na nossa bandeira Que foi dito no céu e de negras Adorei-nos na estrela ao da velha Uma estrela e o melhor dos nós Triunfantes da luna vazando E anormal no desenhado do céu Renafrante e radiante E morto e sagrado troféu O Brasil a exultar, acompanhar Nossos passos portanto é Senhor Que da glória e a glória do céu e de negras Tendo o céu e de negras Tendo o sangue a revolta e poder Tendo o sangue a revolta e poder Fuge o astro da nossa bandeira Que foi dito no céu e de negras Adorei-nos na estrela ao da velha O mais forte e o melhor dos nós Mais saudades estrangeiro algum dia Mossos brilhos de novo a vencer Lutaremos com a velha energia Sem recular, sem cair, sem tempo E ergueremos então destas sombras Um tal canto brilhante e igual Que será como a voz do Amazonas E como o povo todo do Brasil Fuge o astro na nossa bandeira Que foi dito no sangue de heróis Adorei-nos na estrela ao da neia O mais bom e o melhor dos nós 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 O mais bom e o melhor dos nós